Fala galera, Paulo Gentil na área e o título não é clickbait, não é nada disso, é verdade. Existe um gene que pode explicar esses fenômenos, essas pessoas gigantes de força e de massa muscular. Então hoje eu vou contar toda a história sobre ele e obviamente no final eu vou dar as explicações de como você poderia fazer para melhorar um pouco a sua estrutura física, a sua estrutura muscular especialmente. Então é um gene que realmente está publicado, a descoberta dele foi publicada em uma das principais revistas do mundo, revistas científicas do mundo, que é a Nature. E lembrando pessoal que aqui sempre vai ter essa questão de bases científicas. E existem duas formas de você continuar acompanhando o meu trabalho e eu já logo de cara eu peço por favor, se você é estudante ou profissional da área da saúde, olha, eu tenho um canal de aulas chamado Nerdflix e em que eu explico sobre o que realmente funciona, as bases científicas que realmente interessam para você ter mais resultado. E ele custa apenas R$24,90 por mês, então ele é bem baratinho, ele é bem baratinho mesmo e você tem acesso ilimitado a mais de 200 aulas. Inclusive, se você é assinante do Nerdflix ou se você já leu meu livro de hipertrofia, pode ser que você não veja muita novidade, porque lá você está sempre atualizado. E também, se você não é da área e você pensa, poxa, mas eu não quero assistir aula, eu queria apenas um conteúdo mais direcionado, um conteúdo exclusivo, queria poder tirar minhas dúvidas e apoiar o meu trabalho, você pode se tornar membro do canal. E isso custa R$4,99 por mês. Você vai ver na descrição do vídeo como se tornar membro e quando eu falo também fica aparecendo o cardzinho, tá legal? Então hoje vamos entender esse gene, que é o gene do Hulk, o gene do Super Mouse, o gene que pode explicar esses heróis, esses feitos que falam das pessoas super fortes, o Hércules e sei lá mais o quê. Enquanto isso, você vai deixar o seu like no vídeo, você vai colocar para seguir os canais e ativa as notificações, porque o YouTube, de vez em quando, ele desinscreve as pessoas, ele me dá uma cancelada. E se você tiver com a notificação ativada, você vai ser informado de tudo que eu posto por aqui. Então, vamos nessa! E aí, pessoal, existe mesmo esse gene? Olha, tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, né? Eu sempre deixo no começo do vídeo lá, que eu tenho mais de 200 artigos publicados e blá blá blá, mas a minha área de mestrado e de doutorado foi a genética aplicada. Então, o que eu fazia? Eu pesquisava mutações genéticas que poderiam interagir com a resposta ao exercício. Então, por exemplo, a ideia é você raspar um pouco da sua mucosa, tirar um fio de cabelo, extrair lá o seu DNA e fazer uma análise de determinados locais e dizer, olha, de acordo com o seu perfil genético, vai ser esse treino que vai funcionar, você tem o risco de desenvolver determinada doença de tal idade, então esse é o melhor programa de exercício. Depois, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esses aspectos de genética, é só vocês comentarem aí no vídeo que eu posso gravar um vídeo posterior. Mas uma das coisas que, desde sempre, a gente se pergunta é, por que tem pessoas que têm um baita resultado e outras que não têm? Tipo, pô, aí duas pessoas vão começar a fazer um treino de musculação, tem uma que tem um baita resultado e tem outra que tem um resultado mais ou menos. Ou mesmo aquela pessoa que pela primeira vez na vida nunca malhou e você olha na rua, e bicho, a pessoa já tem músculo pra cacete. Então existem genes que potencialmente podem influenciar nisso, mas tem um especial que é comprovadamente um gene que faz toda a diferença. Esse gene foi codificado por dois pesquisadores da Universidade de Johns Hopkins, que era C. Jean Lee e Alexandra McFarrow. Eles produziram ratos com esse gene disfuncional. Esse gene não funcionava. Então, como eu falei, um artigo da Nature, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Eles estudaram as sequências da família TGF-beta, que seria o fator de crescimento transformante beta, e eles descobriram que dentro dessa sequência tinha um local que aparentemente tinha a ver com a destruição das proteínas. Então é um local que poderia fazer com que as proteínas fossem degradadas ou ter dificuldade na construção dela. E o que é legal? Esse gene parece estar conservado em todas as espécies. Todas as espécies animais. Então todos os tipos de animais parecem ter um gene ali que bloqueia o seu desenvolvimento de massa muscular. Porque teoricamente, em termos evolutivos, ter muita massa muscular não vale a pena, porque você precisa de muito alimento, você é um alvo mais fácil para predadores. Então a massa muscular é a quantidade necessária para você sobreviver sem exageros. Então você precisa de um gene que diga, opa, não cresça tanto assim. E aí eles pegaram, descobriram, codificaram esse gene, aí eles criaram ratos que não expressavam que tinha esse gene que não era funcional, então ele não produzia aquela proteína que poderia ter o efeito biológico. E aí, galera, eles botaram três modelos de ratos. O rato que tinha nos dois alelos o gene funcionando, num alelo o gene funcionava e no outro não, e os dois sem funcionar. Aí eles acompanharam esse rato durante a sua vida para ver o que acontece. A primeira coisa, eu vou mostrar um gráfico aqui, e você tem as barrinhas azuis, que são os ratos que têm os dois genes funcionando, a barrinha laranja, que é um alelo, o gene funciona e no outro não, e a barrinha cinza. Isso é o tamanho do rato. Então você percebe que ao longo da vida, a barrinha cinza vai crescendo e ela fica muito maior. O que isso quer dizer? Que o rato que tem esse gene sem funcionar, ele é muito maior do que tem esse gene. Então se você conseguir fazer esse gene ser bloqueado, o rato cresce pra caramba. E qual seria a questão? Poxa, ele tem peso, mas será que ele não tá ganhando peso por causa da gordura? Então os pesquisadores testaram, e agora eu vou entrar com outro gráfico, que seria a gordura desses ratos. Então o que você vai perceber? Que os ratos são muito maiores, mas a gordura deles não aumenta. Você vê a gordura do rato que tem o gene funcional, que são as barrinhas azuis, aí você vai ver o rato que tem um alelo com o gene funcional e o outro anulado, que é a barrinha laranja, e agora olha a barrinha cinza. Poxa, mas a quantidade de gordura dele é igual do rato natural. Se a quantidade de gordura é igual do rato natural, o que é muito maior nele? Velho, dá uma olhada no tamanho desses músculos, comparando o rato que tem o gene funcionando e tem um gene anulado. Bicho, você olha o tamanho do peitoral, é mais do que o dobro. Você olha o tamanho do tríceps, é mais do que o dobro. Você olha o tamanho do quadríceps, é mais do que o dobro. Do gastrocrime é mais do que o dobro. Então eles produziram ratos com defeito genético, que fazia com que eles tivessem mais do que o dobro da massa muscular. Gente, olha as fotos. Eu vou passar aí as fotos, olha. Olha em cima tá o rato normal. Embaixo tá o rato com gene disfuncional. Então olha o tamanho da patinha de cima, dos membros superiores. Bicho, olha o tamanho do músculo. Olha a patinha posterior. Velho, olha a coxa. Mesmo um rato tem uma coxa de frango, velho. Olha só. Agora olha o peitoral. Olha o peitoral em cima do ratinho normal. E do ratinho que tem, digamos assim, a genética do Hulk. Esses bichos não faziam musculação. E o ratinho tá absurdamente musculoso. Eu vou trazer um outro gráfico. É de outro estudo, não é? Mas é legal. Dá uma olhada nessa aí. Velho, agora o que que tem? São três perfis genéticos de rato. O rato normal. Aí você vai pro rato do meio, que é o rato com a genética equilibrada. E olha o tamanho desse rato que tem a genética do Hulk, digamos assim. O bicho é gigantesco, velho. Você olha a dissecação. Olha os músculos. Olha o dorsal do bicho. Olha o quadril. É muito músculo. Então é um perfil genético. Que de nascença o bicho vai ser um monstro. Então galera, o que que acontece? Esse gene realmente, ele tá expresso em todas as espécies animais. Então tem um gene que regula o seu crescimento muscular. E por que que a gente fala muscular? Porque a ação dele é específica no músculo esquelético. O coração do bicho não é maior. Os outros músculos não crescem. Cresce única e exclusivamente o músculo esquelético. Aí os caras olharam e falaram assim, meu Deus do céu, imagina isso pra pecuária. Eu vou produzir boi, velho. Monstro. E de fato, existem bois que tem esse perfil. É outro artigo desses pesquisadores que eles fazem uma análise genética de algumas raças de bois. como o Bel de Anclou e o Pierre de Montese. E eles mostram, velho. Olha isso, velho. Moleque, olha esse boi. Cara, e aí você vai pensar assim, Paulo, mas tem outras raças de animais? Mas tem, bicho, olha esse cachorrinho. E assim, você vai pensar, Paulo, mas que raça é essa? Não, a raça é essa aí. Olha o amiguinho dele como é que é magrelo. E ele ficou gigante. Você quer ver? Tem um canguru que anda circulando nas redes sociais. Meu irmão, se ele tiver a genética do Hulk, olha como é que o canguru fica. Sabe aqueles gatos peladinhos? Aqueles que são meio feiozinhos, magricelos? Olha se ele tiver essa genética do Hulk. Velho, o gato é só músculo. Na boa, tem girafas. Olha a girafa musculosa. Cara, a coisa é tão louca que tem peixe. Peixe, isso é uma truta. Isso é uma truta, velho. Olha o tanto de músculo que essa truta tem. Agora, uma das coisas que eu acho mais doida é esse porquinho. Velho, porquinho é aquele bichinho gordinho, fofinho. Olha a bunda desse porco, velho. Que genética é essa, meu irmão? Meu Deus, e aonde eu arrumo essa genética? Pelo amor de Deus. Então, cara, você vê que é um negócio preservado em tudo que é tipo de animal. Aliás, um frango, velho. Você chama os outros de frango pra dizer que é magro, né? Então, olha esse frango aí. Meu irmão, olha isso. Quero ver quem chama esse frango de frango, velho. Isso é um frango? Porra, velho. Quem chama esse frango de frango? Isso daí, bicho, é uma genética tão fodida que até um frango fica forte. E aí, cara, o que vocês precisam reparar em todas essas rotas é que a gordura tá lá embaixo. Aí você pensa, não, Paulo, beleza, mas tá preservado em todo mundo, mas em humano eu quero saber. Em humano, tem evidência científica de humano. Olha só. Tem um monte de gente muito forte desde que nasce, né? Aqueles molequinhos musculosos pra cacete, né? Vou dar dois exemplos aqui. Esse menininho, que é... Olha o moleque tanto que é forte, bicho. Olha o músculo, sabe? E esse menininho do Vietnã também. Olha a panturrilha, né? Você vai ver o perfil. O que é o perfil do Vietnã Mita, né? É o cara pequenininho, magrinho, meu irmão. Aí você pensa, pô, mas esse moleque que eu tô vendo, ele parece que tá numa casa mais pobre, o chão batido ali. Como é que... Onde esses meninos arrumaram essa massa musculatura? É, possivelmente, eles têm esse gene do Hulk. Mas aí, quando a gente pega a foto, sempre tem a polêmica, né? Ah, esse moleque deve treinar, os pais devem dar bomba, tem alguma coisa aí por trás. Será que a ciência trouxe pra gente algum caso de humanos com o gene do Hulk? Ah, galera, será? E aquele suspense pra vocês assinarem o Nerdflix, hein? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Gente, R$24,90 por mês. Poxa, é muito barato. Sabe? É muito barato. E você vai ter um conteúdo que você não viu na graduação e não viu na pós-graduação. E outra, você ainda pode emitir certificado. O bom do Nerdflix é que não tem pegadinha. Você vai assinar, né? Você vai olhar as aulas. É bom, se você não gostar, você cancela. Não tem fidelidade, não tem nada. Então, risco zero, né? Se você não gostar, você não paga nada. Mas você vai gostar. O Nerdflix é muito foda. E, gente, e será que nos humanos tem? Olha, tem um estudo publicado nos dos principais jornais médicos do mundo. É um estudo de pesquisadores alemães. O que aconteceu nesse estudo? Ele traz o caso de uma ex-atleta profissional que deu à luz uma criança. Ele não fala do pai, né? É até interessante. Não, o pai é irrelevante para o caso. Mas ele fala da mãe, né? E essa criança nasceu com parto normal e tal. E ela teve uma situação chamada mioclonia, que é uma contração muscular breve, né? Semelhante a um choque. Por causa da mioclonia, essa criança foi para a observação. E aí, né? Quando essa criança foi para a observação, o pessoal olhou e falou, que moleque é esse aqui? Esse moleque está meio estranho, bicho. Dá uma olhada. Por que eles acharam que isso era meio estranho? Olha a foto do quadríceps e da panturrilha desse moleque recém-nascido. Bicho, os médicos botaram o moleque e falaram, velho, não há um cara. Como é que esse moleque já nasceu com mais panturrilha que eu? Como é que esse moleque... Aí o moleque com sete meses, velho. Olha a panturrilha e olha a coxa do moleque. É um moleque com sete meses já. Você deixava o moleque em pé. É um moleque que tinha um quadríceps saltado. Então, isso ficou chamando a atenção, né? A mioclonia acabou. Depois de dois meses, né? Esse menino ficou sendo examinado. E aí, cara, o que que acontece? Eles ficaram examinando esse menino porque era uma massa muscular muito absurda. E eles verificaram que esse menino não tinha nenhum comprometimento de saúde. Sabe? O funcionamento dele era normal. Aquela mioclonia, como eu falei, já tinha ido embora. E eles ficaram acompanhando esse menino e falando, gente, será que esse menino tem um problema, né? Uma produção de testosterona, de fator de crescimento que seja absurda. Cara, os caras testaram os hormônios do menino e estava zerado. Testosterona lá embaixo, né? Igual é esperado por uma criança. Os fatores de crescimento lá embaixo. Aí eles olharam e falaram assim, falaram, bicho, tem alguma coisa errada. Aí o que que eles fizeram? Então, menos de uma semana depois do nascimento, né? Eles fizeram aí uma análise da musculatura dessa criança, né? Foram seis dias depois do nascimento. Eles fizeram uma análise da musculatura dessa criança e compararam com uma criança, digamos assim, normal. Aí você vê o ultrassom e fala, cara, tem alguma coisa muito errada. E eles ficaram acompanhando essa criança a cada seis meses. Ficaram acompanhando a cada seis meses, fazendo avaliação do coração, né? para saber se o músculo do coração dele não ia ter um problema. E o ecocardiograma, o eletrocardiograma dele dava normal. Eles ficaram acompanhando esse menino até os quatro anos e meio. Esse menino com quatro anos de idade, ele pegava um halteres de três quilos e fazia elevação lateral com o braço totalmente estendido. Quatro anos, ele levantava halteres de três quilos com o braço totalmente estendido. Aí os pesadores caram assim, bicho, não tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vamos traçar uma árvore genealógica dessa família? E aí a árvore genealógica da família é o que está aparecendo aí para vocês. Quando tiver um quadradinho é porque é um homem, né? E quando tiver uma bolinha é porque é uma mulher. Então você vê, né, que do lado paterno ali, você vai ver lá, o pai e a mãe, parece que o pai já era forte. Aí tinha um que era um... o bisavô, né? Aí tinha um avô que também era forte. Aí você vai para a mãe. Aí a mãe também parece ser muito forte. E segundo, tem alguns relatos aí nessa árvore genealógica, né? O avô, ele era um trabalhador braçal que ele ficava tirando um monte de paralelepípedo com a mão. Então ele era um cara que ele era famoso por ser forte pra caceta. E a mãe, ela é bem forte também. Como falou, ela era uma ex-atleta. Mas apesar dela não ser tão absurda quanto era criança. E aí eles... A mãe foi a única dessa origem familiar aí que tem a questão da disponibilidade genética, né? Aí eles começaram a analisar essa criança e comparar com outras 10 crianças. Cara, o quadríceps desse menino tinha um desvio padrão em relação à normalidade 7,2 vezes maior. Agora, o que que era interessante? A gordura era 2,88 vezes menor. Então o menino era absurdamente musculoso e absurdamente magro. O que que era interessante? Os ossos dele não se alteravam. O lance era músculo mesmo. E interessante que a ecointensidade era normal. Não tinha fibrose, não tinha infiltração. Então era um músculo saudável. Era um músculo grande pra cacete saudável. E isso bate, né? Com aqueles animais que eu mostrei pra vocês. E aí, o que que os pesquisadores falaram? Velho, vamos analisar o gene desse menino pra entender o que que tá pegando? Meu irmão, aí eles encontraram que o menino tinha essa mesma mutação que eu falei dos animais que foi induzida nos ratos. Parece, né? Que quando a gente olha a árvore genealógica esse gene tava lá. Aí ele veio, 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 veio. Acabou que ele às vezes ficava com um alelo com ele e outro alelo sem ele. Aí até que chegou uma hora que nesse menino ele se manifestou por completo. Gente, o lance foi absurdo. Parece, então, que existe uma mutação genética que faz a gente ganhar muita massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo sem comprometer a nossa saúde. Nosso coração funciona normal, tudo funciona normal. As implicações disso parecem muito interessantes porque isso pode explicar, por exemplo, aquelas lendas, né? Tipo Hércules, os heróis, os caras gigantes que a gente ouvia falar antigamente. Pô, de repente, óbvio, pode ter o exagero da história da reprodução, mas, cara, pode ter existido, sim, uma pessoa gigantesca, uma pessoa muito forte. Ah, não tinha musculação, não tinha esteroide, mas, de repente, a pessoa veio com essa mutação genética porque se ela tá preservada em todas as origens os animais, né? Ela existe desde sempre, desde sempre, desde a primeira diferenciação do primeiro ser vivo, esse gene já vem sendo transmitido. Isso daí também explica, né? É aquela galera que chega na academia sem nunca ter treinado e já é grandão. Eu lembro, bicho, quando eu era policial federal, né? Uma vez a gente tava de barco lá pelo Amazonas, pra aquela região do Amapá, e aí, na época eu era fortão, aí a gente parou numa aldeiazinha de pescadores, aí os caras, pô, olha lá, o polícia é fortão, não sei o que, a gente tem o nosso fortão aqui. Meu irmão, os caras me mostraram, pescador, velho, o maluco era grande pra cacete, aí eu fui conversar, o cara foi, ó, bicho, de onde você é? O cara tinha nascido ali mesmo, né? No meio da selva, nunca tinha feito nada, mas o maluco era grande. Eu olhei, né? Eu falei, bicho, esse cara... Na época eu já estudava genética, aí eu falei, cara, esse cara aí é... É doido. Então isso nasceu abençoado, né? Com a genética do Hulk, do Hércules. Então isso pode ser útil, né? Para terapias genéticas, porque, assim, imagina que tem uma pessoa que tá perdendo massa muscular e tal, você vai lá e conseguiria manipular esse gene, pô, você reverteria um problema de saúde. Dizem que isso também é feito em projetos militares, né? Na época que isso começou a surgir, pô, eles tão criando super soldados em Israel, eles tão não sei o quê, tão criando super combatentes, super guerreiros. Eu me lembro que quando eu estudava genética, tinha chinês em todos os laboratórios genéticos do mundo, tinha chinês. Tudo. E aí, veio lá, né? A China como uma potência olímpica, pô, mas se a China é tão monótona do ponto de vista genético, como ele conseguiu uns caras fortes desse tanto, né? Velocista, ganhando medalha e tudo. Aí o pessoal começou a dizer, ó, os chineses parece que descobriram maneiras de brincar disso. Depois eu, se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico contando sobre genética na prática, como isso poderia acontecer. Agora, qual é a questão? O nome desse gene, porcaria, né? O nome desse gene é miostatina. Se você depois quiser jogar no Google Fotos, né? Miostatina, boa, e mutação de miostatina, você vai ver fotos absurdas de humanos e todos os tipos de animais. E aí a questão, como eu faço para manipular esse gene? Pô, será que eu posso mudar a forma como as coisas funcionam? Olha, será que tem um suplemento? O que eu tomo? Gente, impossível um suplemento fazer isso. Por quê? Ele teria que mudar o seu gene. Um suplemento não tem como mudar a sua estrutura genética, graças a Deus. Então, dizer que você vai tomar algo que vai modificar um gene, não muda. Até, assim, velho, convenhamos, uma mutação genética por meio da alimentação seria algo absurdo. No entanto, existe algo chamado epigenética. Você não muda um gene, mas você muda a forma como esse gene funciona. Sei lá, você tem um gene que vai dizer que você vai ser magro. Mas dependendo dos estímulos ambientais, você dificulta que esse gene funcione. Então, a questão é que isso você até transfere para o seu filho. A epigenética é até transmitida. Você não é mutação genética. Lembrando, se você quiser, pô, Paulo, eu quero saber mais sobre isso. É só comentar, porque às vezes o assunto pode ser meio chato, meio inconveniente. E aí, no Nerdflix eu explico direitinho, mas eu posso fazer um vídeo específico aqui também no meu canal do YouTube. Então, parece, né, que a única forma que você teria de modificar a função da miostatina é por meio de estímulos ambientais. E o que os estudos revelam? Que o treino modifica a expressão de miostatina. Dependendo do tipo de treino que você tiver, essa miostatina vai funcionar de uma maneira mais próxima à mutação. Mas isso só vai funcionar enquanto você estiver treinando. No entanto, se você ficar treinando regularmente por um determinado período de tempo, parece que você tem uma estabilidade nesse aspecto. E aí você começa a ter essa modificação epigenética e você expressa menor. Esse perfil da magreza, digamos assim. Isso poderia explicar a memória muscular, um monte de coisas do tipo. Enfim, pessoal, não quero me alongar muito, mas existe sim um gene que seria o gene do Hulk, o gene que pode explicar uma pessoa ser extremamente forte. E aí, essa mutação deixa a pessoa extremamente musculosa mesmo sem treinar. Ela é específica do músculo, resumindo, levando também à perda de gordura. Então é uma combinação de muito músculo e perda de gordura e até onde se sabe, ela não prejudica a saúde. Em nada. Os animais, as pessoas que têm mutação parecem ter uma saúde normal, tudo, tudo, tudo igual. Agora, o que é importante dizer? Uma mutação genética se manifesta logo no nascimento. Quando a criança nascer, ela já vai nascer uma coisa absurda. Ela não vai ser modificada por suplemento. O que vai modificar ela? Os seus hábitos. Agora, entende o que eu falei? É desde o nascimento. Uma pessoa que era magrinha e cresceu, de repente, não tem genética. Ela tem bomba. É bomba? Muitas vezes é bomba que a gente vê por aí. Que normalmente, você viu as manifestações? O menininho no Vietnã, um peixe que nada igual aos outros, o menininho lá na África, eles ficam gigantes independente de qualquer coisa. Então, a genética não explica a mudança. Ela explica o que foi herdado, o que nasceu com você. Então, entendam que existe, sim, e se você quer modificar a forma como esse gene funciona, é treinar direitinho, se alimentar direitinho. Você melhora bastante. Você não consegue, por enquanto, ter uma boa mutação, mas existem formas que isso seria possível. E como eu expliquei, é só você comentar aí que eu faço um próximo vídeo explicando como, o que eu aprendi nesse meu estudo sobre genética, que eu saí no projeto Genoma Humano associado a performance e tudo, e como isso poderia contribuir para a sua vida. Aguardo vocês nas próximas, aguardo vocês no Nerdflix, e espero de coração que vocês se tornem membro para que eu possa continuar vindo aqui e fazer esse serviço de informar vocês sobre como a ciência se aplica aos seus treinos, à sua vida, à sua realidade. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Câmara